Por favor, por mim. Vamos ocupar aqui. Pode deixar esse daqui, tira esse. Vamos colocar... Põe o guardião dos feitiços. Esse aqui conhece todos os rituais cânticos e encantamentos usados para atrair os espíritos dos mortos e vincular as suas formas corpóreas. Reserva de poder de direitos de magia mais 10, taxa de pesquisa mais 2%. Beleza, uma ponta de armadura. Aqui para o Askar a gente coloca treinamento para a galera ganhar experiência. Aqui não vou construir nada. Pode demolir isso aqui, inclusive. Que vai para o nosso amiguinho Strigoi depois, como eu falei. Mas essa aqui eu tenho um... Tem interesse em manter sim, essa região aqui. Calma-se, calma-se. Minha vontade será feita. O Camry, eu poderia colocar crescimento para você também, né? Pare rápido. Ele está com dois exércitos bem lixos e não tem onde recrutar nada. Perfeito. Eu vou melhorar isso aqui, na verdade, para liberar as catapultas. Não há munição melhor para as catapultas que os crânios dos inimigos mortos gritando em chamas. Ele tem um ponto, ele tem um ponto. Pode spamar o Eric, da carta branca? Ué, se não for a mesma pessoa spamando, beleza. Eu só quero que vocês vão lá dar um parabéns para ele. Pode melhorar isso aqui também, para o level 3. E bora. Deixa eu ver se vocês não estão causando. Isso aí, assim mesmo. Só manda umas felicitações lá. Já está ótimo. Por favor, gente. Todo mundo que está na live aí. A gente tem aqui 10 pessoas, né? O que eu tinha visto. 10 pessoas. 13 pessoas. Vai no Discord. Arroba leovooks e mande felicitações e parabéns, por favor. Porque o Eric está muito para baixo, recentemente. Tenho certeza que vai animar o coraçãozinho dele. Se ele estivesse na live, a gente cantaria um parabéns aqui ao vivaço, né? Mas ele não está aqui. Maldito, vai pegar a cidade de Grootmingle ainda. Desencontrando parabéns, dói. Ah, vou cantar no seu aniversário também, tá doidão? E o cara, velho. Tá com ciúmes? E o cara, velho. Sim, eu tenho anotado o aniversário de todo mundo para cantar em live depois. Como descobriu? Nossa, a gente alcança com 0%. Satisfação demais, velho. A gente alcançou esse cara com 0% de movimento, velho. Toma essa. Nossa, é. Realmente, realmente, deve ser 6x6 isso aqui. Eu não tenho dúvidas na minha alma que isso aqui é 6x6. Vem cá, velho. Vem cá vocês. Você pra cá, aí show. Boa, é exatamente isso que eu queria fazer. Arqueiros, Grupo 2, Oshabits, Grupo 3, vamos colocar um em cada lado na verdade. E vamos lá incomodar a vida deles né. Arqueiros pode atirar em qualquer arqueiro deles. Arqueiros, Grupo 2, Oshabits, Grupo 2, Oshabits, Grupo 2, Oshabits, Grupo 2, Oshabits. Vamos para a batalha, meia meia, será tão difícil. Mal consigo conter a dificuldade que é essa batalha. Onde é o Sigma aí rapaz, tá maluco? Uh, animação do Arkham. É uma das mais legais para mim. Vamos ver se ele faz de novo para a gente ver. Olha lá. Aí vai, tome-lhe. Vlau, tome-lhe. É isso aí. Aí vocês vêm para cá, que eu estava viajando nas animações. Um zumbi está morrendo, que triste. Seria uma pena se eu tivesse mais né. Um zumbi está morrendo. Um zumbi está morrendo. Adoro essa animação. Inclusive essa animação é a que virou thumb no meu... Na minha campanha do Arkham. Que é ele fincando a espada num bretoniano lá. Virou a da minha thumb da campanha. Aniversário do Zang é o mesmo dia que lança skin do LoL na Twitch Prime. Coincidência? Iiii... Escaras me descobriram, velho. Escaras me descobriram. E agora? Siga a outra... Pode parar de atirar aí o Port Almas. Pode parar de atirar aí o Port Almas. Está seguro. Pode estar em marcha, não vou precisar perseguir ninguém É... sei lá Reposição Ajoelhe-se perante Zod Tá, aqui tá de boa agora Vamos... Vindo pra cá Renmar mortos E o cara não voltou ainda, ó Ele voltou, hein Ah, só pra saber Então ele vai assumir aqui o exército aqui de baixo, né Que eu fiz pra ele E pra cá, primeiro Mão de Nagashi, bem-vindo de volta Sei que a situação tá difícil pra você, mas agora vai, hein Tick-Tack, não tem pra onde ir, tadinho Vem vindo aqui pra Wadiel Tebuque Vem pra cá, primeiro, senão a gente ir atrás da Bretonha Eu sou o Tick-Tack-Toe Tick-Tack-Toe Vem vindo, Tick-Tack-Toe Você pode colocar... Sopra da Morte de novo E essa montanha dos Abutres, o olho da Pantera Estrigo e Bloodline Olho da Pantera Estrigo e Bloodline Montanha dos Abutres Aí Aí, show de bola Tá do meu ladinho aqui, caso perca a Morkaim E essa região aqui você vai ter já uma capital E um lugar que você consiga andar, pelo menos, né E de joia, que vai te dar bastante renda E depois eu vou manter o exército Além disso, você já ganha de trapaça Então, só bora Acho que eu vou aumentar a capacidade de carruagem aqui também De catapulta, quer dizer Seria útil Acho que esse exército de lei aqui, ele tá pensando na vida, mano Refletindo aí nos acontecimentos que aconteceram Que ele apanhou, né O cara parou, ele não quer fazer nada Não, viu, Wesley? Conseguindo fazer coisa com o ferro, não vai lá Não, a gente pegou o ferro, mas a gente tá levando pra base agora, o André A gente parou com o barco cheio de ferro e... Tem que levar pra base hoje Então, acho que é isso É, a gente nem jogou mais, não, velho É o que eu falei, é melhor jogar no final de semana Porque eu tenho mais tempo pra fazer live, né Durante a semana, como a live é curtinha Que eu tenho que guardar essas patas pra trabalhar E não compensa jogar, velho Porque não dá tempo de fazer nada Isso aí tá perdido na vida já, velho Eu não lembro se o Arkham consegue reanimar os mortos Igual aos vampiros Ele consegue, né Se eu não tô enganado Porque tem um monte de totem ali, velho Não pode? Ah, então... Ele deveria poder, velho Isso aí é legal Esses caras que seguem Nagash aí Podiam reanimar os mortos Eu gosto quando tem essa... Esse mix de... Mecânicas de facções em uma só Ah, ele acordou Eu só fui falar aí Não, ó Fiz uma forja que vi no YouTube Ficou legal Ih, olha lá o cara que tá vendo o tutorial no YouTube Caramba Vai vir me atacar com 3ersos, né Não, velho É Hans de Tegan que atacou os trigo aí Só porque eu triguei a cidade pra eles? Que isso, gente Pra mesa das lâminas Vamos ir aqui Atravessando tudo mesmo Esses orques aqui Nem ligo pra eles Deixa eu tomar essa atrição toda aí, né Pra chegar no lugar Mas vambora Tá com esse cara aqui Falou, Rimura Valeu pela presença, né Até mais Exército da Baretona Suicida Vamos pegar vasos E espera aqui Emboscada Pra gente pegar Algum exército deles Pergaminho do Ambar É um pergaminho onde lê-se O Transe Ambar O moral dos inimigos é ceifado Conforme ele se torna o Ambar Ok, coloca Armadura Eu tenho que manter Minha vó Não Espere que ele seja Mano de conseguir alguma coisa Porque por enquanto não tem nada Vai direto aqui Pra cidade deles Esse aqui tá um pouquinho mais forte Do que a outra Que a gente Atacou Mas vamo lá É só esconder aqui A prévia Tá Vamo lá Eu ponho vocês pra cá Aqui Grupo 1 Grupo 2 Cavalaria Grupo 3 Pode ficar escondido aqui Nas árvores Pra pegar os camaleões Quando eles der as caras Cortar uns aqui Tá Qualquer guerreiro Saúde de escudo Atira aqui Nós já revelaram as unidades Caramba Acabei de colocá-las aí Vai matar esse Herói deles aí primeiro Agora volta Enquanto quero vocês Eu vou sentir O saco dos caras ali Vai deixar o saco dos caras ali Vai deixar o saco dos caras ali Vai deixar o saco dos caras ali Vocês podem sair fora Porque eles são antigrandes Sai daí herói Sai daí herói Sai deles pra cá pra jogar debuff Pegou essa cidade aqui Acabou essa facção do Tic Tac Sai daí Cavaleiros negros Quer dizer Cavaleiros esqueletos Que são horríveis Já pedi pra sair Eu vou deixar o saco amaz בא� Um dos caras dos caras ali A camada dos cavaleiros Você já pode ir atrás dos cavaleiros A camada dos cavaleiros Isso vai ficar Vocês alcançam Conta o brilho Es fina Jogântico Vou tirar aquele cavalo pequeno Sub-Gery dali... Opa, o Shabit, vem aí Venha, o Shabits Debuff aqui em todo mundo Dizer que tu é? Com certeza O Shabit... Fihach, N하는데 merda Doce, Rpunk Bote, o Piquer lá correu, show E acho que acabou Cicterra de Don'ts Cavalaria alcançou os Camaleões, boa Beleza! 5% e liderança mais 5% Perfeito, essa batalha deve sumir Carrasco, corte a cabeça do inimigo e o corpo morrerá Assim são os exércitos e seus líderes Executou os prisioneiros após as batalhas várias vezes Show O que é esse marca aqui? Não é marca não, é o negócio dos reis da legião terrível E tem um asa aqui também Hum Dá bastante jardim pública Mas eu vou construir esse aqui E aqui a gente pode colocar a guarnição Pra aumentar a capacidade das múmias depois Liberou outro espectro maldito aqui Cavalaria Maravilhosa Hum Acho que eu não vou colocar Carroagem, não vou guardar pro porta-almas mesmo Melhor Você pode colocar aqui Vamos aproveitar aí que a Tileia saiu fora né Tá com o exército do outro lado E vamos focar em bater nesse exército aqui Uau Uau Simplesmente uau Só tem arqueiro Resolução automática 99% a favor dos caras Compreensível Tenha um ótimo dia Só bora Só bora Só tem que pressionar os caras loucamente Pena que esse necroteta level baixo Senão ele Tancaria bastante flecha pra gente aí Com a carruagem A gente chegava lá Pô Carruagem Foda-se Aí ele ainda tá no mesmo cantinho ali Perfeito Vamos fazer assim Tem que colar os caras na grade E é isso aí Acelerar Porque Loucura, loucura, loucura Essa batalha aqui Só bora Pera aí que eu tenho Saraivada legionária Que é insta-delete Na unidade inimiga né Como tem quatro juntas ali Perfeito pra mim Eu não tenho rival Eu não tenho rival Até seria um exército mortal se a máquina desligasse Mas como ela não desliga Fica bem fácil de você bater nisso aqui Porque aí é só você encostar na linha diferente deles Que eles nunca vão atirar flecha Por isso que eu tô até cercando aqui pra cima já Porque eles vão correr Daqui a pouco vai estar todo mundo aglomerado na linha Por isso que eu tô até cercando aqui Só ignora esse barão antigo e vai atrás dos arqueiros Só ignora esse barão antigo e vai atrás dos arqueiros Só ignora esse barão antigo e vai atrás dos arqueiros 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 Na verdade deixa esse cara aí parado vai Vai brigar aqui com o barão piga Vai brigar aqui com o barão piga Já que vocês estão correndo eu vou atirar pra cá a flecha vai Há ninguém aqui pra ligar Aproca o barão antigo e vai atrás dos arqueiros Você vence a armadura para a morte Abre a guerra Você está se fechando Olha lá ele está se fechando Olha aí essa aglomeração. Ai, máquina. Podia ser com árvores, não ia adiantar nada para eles, porque aí elas desligam o modo de escaramuça. Você começa com o retraso dela, ela fica assim, só assim, se aglomerando. Uma margem aérea se limpa o exército deles. Agora um jogador espalharia a formação dos arqueiros, para mesmo quem seja atacado primeiro lá, algum está atirando. Então é desse jeito aqui, completamente inútil. É, encostou ali, plau. Agora o recepinho para cá. Vai lá pegar esses generais deles aí, que tem que ir atrás. E aí agora está todo mundo aglomerado aqui, certo? Eu tenho uma magia só. Veja o massacre. E pronto, eu limpei todas as unidades de arqueiros deles. É, massacre na linha até que ele escorra agora. Vai começar a fugir, a saída é pela direita, por favor, todo mundo se dirija à saída aí, obrigado. Até a próxima, tchau, gente. É isso aí. É a próxima vez que eu trago a espantaria, tá? Pelo menos um exército. Pode fazer o outro arqueiro. Mas pelo menos um exército de espantaria, tá? Obrigado, é isso aí, tchau. Ai, que besteira. Só para falar que eles não trouxeram ninguém, né, velho? Trouxeram que é a mais OP. Multidão de camponeses. A mais OP. Trouxeram aí, velho. Se fosse um camponês com 40 forges no mapa, com a armadura de escolhido, até iria. É, às vezes a gente plantaria, arqueiro, né? Plantaria corpo a corpo. Só machucar mais, cara, que é para a exonção automática não falar que é 10% de novo para eles, né? Pelo que fugiu ali. 500. 400. Quase lá. 400. De novo. 300, mais pouquinho. 200 a gente para. Vamos pegar aqui a reposição. Sobe daqui! Sobe daqui, playboy! Depois eu vou nomear. Quando eu tiver alguma unidade disponível para nomear, eu vou nomear, velho. Com certeza. Não se preocupe. Põe isso aqui de resistência física. Não precisa me lembrar, tem fila de pedido, velho. Por isso que eu falo para usar esse resgatar herói. Então, é por isso que eu tenho a fila de pedidos, porque eu esqueço rápido. A fila não apaga por causa da minha memória. Ainda bem, né? Tá, pode colocar aqui em BLA de muralha. Nosso ouro. Esse cara com certeza vai querer vir aqui. Eu estou aqui esperando eles. Ele provavelmente vai querer vir aqui pegar a Zandri. Mas Zandri está com muralha agora. Não é uma guarnição incrivelmente incrível. Mas tá bom. Vamos descer aqui, porque esse exército vai desembarcar aqui em algum lugar. Decreto. Pode colocar crescimento. Aqui você tem que esperar um turno de emboscada. Tá, 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 tá. Espero que você consiga bater nesse cara aqui, velho. Porque aí destrói a facção. Você foi. Você já foi também. O monge Nagashi está caminhando para os Femirs de novo, né? Só para garantir, eu deveria ir ali com dois exércitos, né? Mas não tenho dois exércitos para mandar. Então eu deveria só ignorar aquela galera ali por enquanto. Eles não estão fazendo nada mesmo. Faz o Shabitz de novo aqui para a gente aumentar a capacidade. E... Passa o turno. Zegnub, do que eu sei que a Sorda de Warhammer ainda não sabe nomear na batalha. Eu sei, desculpa. Eu cometi falhas. Prometo que não ia aceitar. Passa uma batalha no meio. O Islã meteu o Ronaldinho ali, velho. Driblou e foi para o lado, velho. Tome. Aí, Tlacqua destruída. Muito bom. Aí, agora é tudo seu, Arkham. Só... Só ajudar nós aqui, mano. Deixa eu colocar para os aliados mexerem mais rápido. Só para... Vocês não ficarem... Pode ter colocado no máximo. Vocês não ficarem 50 horas vendo o Arkham mexer no exército dele. O exército do Asker já tem mago, Arthur. É o líder do exército. E ele já tem nome. Se eu não estou enganado. É o Atem. O outro é o Muhammad Avdol, né? Já tem nome. Dois magos não compensam. Hum... Um Gorgazã. Onde o Cimir está, velho? Doidão. Adivinha que vai me atacar com 47 arqueiros de novo com a resolução automática? Exatamente. Eles. Oh, meu Deus. O que farei contra o tamanho exército? Eu não pensei nisso. Mais um a ser aqui. Ok. Hum... Passa para cá você. Passa para cá você. Passa para cá você. Você aqui. Você aqui. Mesma coisa. Só correr igual uma besta desenfreada em cima dos caras. Sem segredo. Vamos lá. Se a gente ganhar os dois exércitos que estão de reforço, somem aí. Você tem welche os dois exigentes que estão de reforço, are You? Passa para cá minha Life. Você耳heim. Feinuba-Realetaan-dená-dená-dená-dená-dená-dená-de-de-de-dea-de Terra. Ele tem uma grande como dizer, Пом , só os segredores que estão de Fight Alice emneck então. E eles estão trazendo mais general pra cá também. Por enquanto eles estão saindo tudo gomberando aqui, olha que delícia. A minha flash é um pouquinho mais forte que a de vocês, gente. O general que a gente deixou sem vida aí pra matar ele em 2 segundos. Caiu bem nos meus antigrandes, parabéns. Insta-Delete. Mecrotect! 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 É, dessa vez não vai dar certo. Da primeira vez falhou, mas vamos tentar de novo a mesma coisa. Mas senhor, não deu certo! Não importa, vamos! Atirem as flechas! O general está se atacando sozinho porque não tem mais quem vir com ele, né, João? Só tem arqueiro, velho. O que é que vai acontecer? Você é o maior do que a gente vai escutar. Os caras é o maior do que a gente vai escutar. Tem muita gente seguindo o mesmo grupo. Tem muita gente seguindo o mesmo grupo. E a gente precisa cercar eles. Oh não, parece que daquele lado eles conseguiram suceder a estratégia. O que farei agora? Pelos deuses. O que foi? Ok. O general dele foge de mim. Por que foge, general? Ixi, vai rolar um sanduíche aqui, hein? Até o sanduíche pode ter um valor nutritivo. Esse vídeo é hoje, hein? Só os outros da internet vão saber de onde veio essa referência. Nem vou falar de onde veio. Você é o único idoso que vai saber isso. Aqui, safe, alcançamos. Como é que estão aí, múmia? O general continua fugindo de vocês. Ai, como é que ele tem uma cavalaria. Esse aí já vai ser pego por vocês, beleza? Vamos para cá, vamos para cá. Por que eles não desistem? Vamos para cá. Margarida! Desculpe, Sultania! Mal sabiês, que eu também tenho arqueiros. Espera, garotos! É a única forma! Juntos dois esse aqui e acho que ele desistiu. Carruagem do Sol do Cetra faz uma estraga absurda. Quem é esse Cetra aí? Eu não conheço não. Acho que você esqueceu de mencionar os sobrenomes dele, os títulos e tal. Aí talvez eu conheça. Se você mandar os títulos talvez eu saiba de quem você está falando. O cara vem mencionar o grandissíssimo Cetra, dono da porra toda. E não fala um título. Que desrespeito ao rei. É isso. Mais uma vitória herói. Beleza, vou pegar aqui a reposição de novo. Espera que tenha sumido os dois exércitos que atacaram aí de reforço, né? Segunda vez que eles atacaram. Tem que sumir. Tem que ser no mesmo turno. Polo não é imortal, né, João? É só colocar esse daqui de defesa corpo a corpo. E salvar. E salvar.